A Paz de Jesus e o Amor de Maria Olá meu irmão e minha irmã Bom dia, hoje é um dia muito especial Hoje completamos 365 dias juntinhos E por isso é um dia para se festejar E agradecer a Deus por tudo que Ele nos proporcionou em 2021 Hoje também é um dia de despedida das mulheres da Bíblia Deus me confiou esse projeto e com a graça dEle Eu cheguei até aqui e meu coração transborda de alegria e gratidão E foi pensando em uma forma de agradecer e homenagear a cada pessoa Que me acompanhou durante todo esse ano de 2021 Que eu preparei com a ajuda do Adriano Alguns vídeos para ir publicando ao longo do dia Hoje vamos fazer uma retrospectiva de tudo o que vivenciamos Com esse projeto lindo que Deus nos presenteou E por isso resolvi separar por partes Teremos os vídeos de agradecimento Recebi também alguns depoimentos de seguidores e amigos Vou mostrar para você os bastidores das gravações E por fim, no fim da noite, vou homenagear de uma forma separada Homens e mulheres que me ajudaram nesse momento E nesse momento eu vou revelar a surpresa que Deus tem para nós No ano de 2022 Porque é lógico que a evangelização precisa continuar E eu espero que cada vez mais você possa me ajudar A compartilhar os conteúdos que eu vou publicar aqui Para mais pessoas Para o dia de hoje Já vou deixando a dica Separe seu fone de ouvido E ande com ele para onde for amanhã Quer dizer, hoje ainda, né? Sei que é um dia corrido Mas dá para escutar os vídeos enquanto se desloca para algum lugar Dá para colocar aí na cozinha do seu ladinho Enquanto você cozinha Prepara sua ceia de réveillon Ou ainda para a mulherada Que vai querer ficar mais bonita Dá para assistir enquanto está na manicura ou cabeleireira Enfim, sempre se dá um jeitinho para o que é especial E eu preparei tudo com muito amor Espero que gostem E que as homenagens se estendam Para mais pessoas Que você possa compartilhar Mas agora vamos ao tema de hoje Sim, esse primeiro vídeo do dia Eu não posso deixar de fechar a marca Dos 365 vídeos Que se completa com essa meditação de agora Tenho que ser obediente Aquilo que Deus me designou Então vamos lá Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12 De 46 aos 50 Jesus falava ainda a multidão Quando veio sua mãe e seus irmãos E esperavam do lado de fora A ocasião de lhe falar Disse-lhe alguém Tua mãe e teus irmãos estão aí fora E querem falar-te Jesus respondeu-lhe Quem é minha mãe e quem são meus irmãos E apontando com a mão Para os seus discípulos Acrescentou Eis aqui minha mãe e meus irmãos Todo aquele que faz A vontade do meu pai Que está nos céus Esse é meu irmão Minha irmã E minha mãe Se você prestou atenção Deve ter visto que eu tive a audácia De colocar como Mulheres protagonistas Para esse tema Eu e você Mulher que me escuta Mas aos homens Eu já digo Que também serve A comparação Eu nos comparei A Maria A mãe de Jesus Sim, eu sei Que isso é impossível Jamais podemos Nos comparar A grandeza Da nossa mãe Maria Porém De uma forma prática Jesus quis ensinar Uma certa multidão Que o escutava E portanto Quer ensinar Também A cada um de nós Que a mãe Ou a irmã dele Seria todo aquele Que fizesse a vontade Do pai Ou seja Do nosso pai A vontade De Deus Tanto é que ele aponta Para os discípulos Alguns irmãos protestantes Podem ler esse evangelho E meditar De uma forma Errada Ou distorcida Imaginando que Jesus Diminuiu Maria Quando disse Aquele povo Que a mãe dele Seria qualquer um Que fizesse A vontade Do pai Mas O que ele fez E ensinou Foi justamente O contrário Ele usou Na verdade Maria Como próprio Exemplo De fé E de obediência Ao pai Ele aproveitou A passada De Maria Por ali A passagem De Maria Por ali Para distirar Algum ensinamento Para aquela multidão Em outros evangelhos Quando é citado Que Maria Disse sim A pergunta Do anjo Gabriel Quando ela disse Eis aqui A serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra Nesse exato momento Ela se tornou A mãe do Salvador Só usando Sua total liberdade E dizendo sim A Deus É que ela Obteve o milagre O Espírito Santo Concebeu nela O milagre da vida Naquele momento E a partir dali Ela se tornou A mãe de Jesus E assim pode ser Com cada um de nós Foi isso que Jesus Quis nos ensinar Que ao aceitarmos O projeto de salvação Individual Que Deus tem Para mim E para você E portanto Obedecendo A palavra dele E cumprindo O seu desejo O seu chamado Específico Para cada um de nós É então aí Que vamos gerar O milagre Dentro de nós Quando damos O nosso sim a Deus Jesus é imediatamente Gerado dentro de nós E nesse momento Nos tornamos Como que a própria Mãe do Salvador Então o que podemos Aprender com esse Evangelho de hoje É que Maria É sim o maior Modelo de obediência E que por isso Ela cumpre Essa palavra Do Evangelho Ela é de fato A mãe de Jesus Porque ela foi A primeira a obedecer Para esse novo ano Que está chegando Eu torço Do fundo do meu coração Para que eu e você Possamos escutar A voz do Senhor Obedecer ao seu chamado E assim Iremos gerar Dentro de nós O maior milagre O próprio Jesus E quando estamos Cheios do Espírito Santo E cheios da presença De Jesus Cristo Somos a imagem Do próprio Cristo Para os nossos Irmãos e irmãs Então por isso Desde já Desejo a você Um feliz ano novo Mas te digo Que para ser um ano Feliz de verdade Você precisa dizer Sim a Deus Como Maria disse E tenha certeza Que com Deus No comando Da tua vida Tudo cooperará Para o seu bem Fica com esse texto Que está em Romanos 8.28 E fica com ele Gravado no teu coração Para você se lembrar dele Nos momentos de dificuldades Que porventura Venha passar Em 2022 Aliás Sabemos que Todas as coisas Concorrem para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são Os eleitos Segundo os seus Desígnios Então Tome posse E saiba que Jamais você esteve Ou estará sozinho Ou sozinha E que se amamos Ao Senhor E o colocamos Em primeiro lugar Na nossa vida Até o que Vier de ruim Será para nosso Melhor proveito E para os cumprimentos Da promessa De Deus Para cada um De nós E não esquece Marca aqui nos comentários As pessoas Que você deseja evangelizar Publica nos seus stories Se inscreve No canal do Youtube Deixe o seu like Ative o sininho Mas fica aqui comigo Durante todo o dia de hoje Até já já Agora reza comigo Essa oração Que o teu amor Vence em mim Senhor Eu que nada sou Nada tenho Mas quero tudo em ti E contigo Amanhã ainda teremos Mais surpresas Por aqui E você não pode Ficar de fora Publica Todos os vídeos Que você Acompanhar hoje Marca Os teus amigos Suas amigas E vai chamando eles Para amanhã No novo ano Que vai nascer Que eles possam Estar aqui conosco E desfrutar Das surpresas De Deus Para cada um de nós Até já já Fica comigo Até já já Sua Pai de Santo Chegou em ti E desfrutar